Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Luciano Huck vai à justiça contra a rede social X, o antigo Twitter. O apresentador Luciano Huck, está bem revoltado com a rede social X, o antigo Twitter. Ele mostrou sua total indignação neste domingo, 3 de dezembro, ao usar as redes sociais, informando que vai entrar na justiça contra a plataforma. O motivo da revolta de Huck com o X, é a circulação de uma falsa foto, que aparece o apresentador algemado, com um traje de presidiário, e ainda por cima sendo escoltado por dois policiais. Na foto, ainda apresenta uma manchete sensacionalista com os seguintes dizeres. Sensacional escândalo atingiu os brasileiros, Luciano Huck, o que lhe aconteceu realmente, depois de as câmeras se desligarem. O apresentador já havia se manifestado sobre o problema, no dia 22 de novembro, alegando que a postagem era absurda e fraudulenta. Na legenda da imagem falsa, o apresentador deixou a seguinte mensagem. Muito importante alertar que se trata de um golpe. Agradeço a todos os que denunciaram a armação, e peço aos responsáveis pela rede social X, o empenho para combater estas mentiras e fraudes. Ao portal Notícias da TV, o apresentador destacou ser inaceitável que o novo Twitter tenha perdido o controle da sua própria plataforma. Luciano mencionou que está denunciando os ataques de fake news há semanas, e pedindo apoio da empresa. Porém, não obteve sucesso. Devido a isso, o artista resolveu acionar a justiça para resolver o caso. Huck ainda destacou, que acredita que a foto tenha sido gerada através de inteligência artificial. O Aqui Tem Notícia lamenta a total falta de controle de determinadas redes sociais, que deixam várias notícias e imagens falsas ficarem disponíveis por muito tempo na plataforma, acabando com diversas reputações, fazendo com que pessoas fiquem sempre sob suspeita, mesmo sendo inocentes. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.